Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os seguidores do canal do YouTube da BGA Telecom Entrou aqui para conserto esse transmissor de 6 kW, na verdade ele é 5, cada módulo desse é 1200 watts O rack está lá fora com os combinadores, cabo, alimentação de energia, tudo certinho, deixado lá de fora na garagem da BGA Eu só estou fazendo a prévia, que o cliente quer que a gente restaure esse transmissor para ele Então vou fazer vídeo passo a passo no canal para você estar vendo, a gente está recuperando esse equipamento, tá bom? Esses módulos aqui é tudo com BLF278 dentro, tá bom? O excitador eu já consertei um, já fiz um vídeo consertando um, se eu não me engano esse modelo aqui é o BLF177 dentro, certo? Então está aqui ó, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 com excitador, tá bom? Tá aí, então eu vou estar fazendo vídeo restaurando cada módulo desse de 1000 watts, botando para funcionar, alinhando 100% E cada vídeo eu vou estar postando no grupo para vocês que gostam de RF, que amam RF, está acompanhando, tá bom? Vem para cá, se você tem seu transmissor de FM, está com defeito da sua emissora, não importa a marca, pode mandar aqui na BGA Que a gente vai fazer a manutenção, vai te dar toda a atenção para deixar seu equipamento funcionando perfeitamente Beleza? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Notifique para você estar recebendo novos vídeos da BGA Telecom E lembrando que quando chegar a mil inscritos estarei sorteando o PLL, tá bom? Deixando o esquema aí para você Obrigado mesmo a todos que acompanham o canal, tá aí, ó Teclar Transmissor da Teclar, né? Essa empresa já não existe mais no Brasil Só que era uma das mais top, né? Uma das mais top Certo? Tá aí, ó A partir de amanhã a gente vai começar a colocar primeiro o excitador na bancada Deixar ele ajustadinho Aí vai módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 Beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês verem que já está prometido Mas vai restaurar tudinho isso por dentro Beleza? Transmissor de 5 kW ou 6, né? Para saber na hora de ligar